Constância Reis com a João Lacerda, lá na cidade de Lavras. De acordo com os bombeiros, a moto bateu na lateral do carro. Um dos ocupantes chegou a passar por cima do carro no momento da batida. Apesar do susto, os ocupantes da moto de 21 e 18 anos sofreram apenas ferimentos leves no punho e tórax. Eles foram socorridos e encaminhados para a lupa da cidade. O motorista do carro não...